E aí galera, então com mais um vídeo aí né, nesse vídeo eu fui experimentar coisas integrais e coisas como sem açúcar, sem açúcar né Ah, eu tô experimentando essas coisas assim, por causa da diabetes que me deu, por causa dos medicamentos que eu estou tomando Que podem dar diabetes depois do transplante, isso daqui tá sendo, eu tô experimentando coisas mas eu não fui no nutricionista Olha, foi coisas que eu vi no mercado e eu achei que ia, achei que ia ao certo Então o primeiro, a primeira coisa é pão integral, ó, pão integral eu já comi, vou falar a verdade, já comi Mas é uma coisa que eu tomo toda café da manhã e essa é outra marca né, vamos ver se é boa Mas o pão integral é bom, eu gosto assim, vamos comer um Olha, tu tem que falar, o que tu achou do pão, não só comi Ele comeu a casa inteira, ele não falou nada Não, não vai precisar comer tudo, comer um pedaço, não Não, não fala sobre, tem o gosto Deixa eu falar então, o que tu tava comendo, só O que eu achei do pão, ele é bom, só que tá meio seco porque não tem nada Mas eu não tô tomando café nada, mas eu gosto de pão Tomar café lá, café é lindo Não tô, é, eu sou acostumado a comer com margarina zero Não sei se faz alguma diferença né, então eu vou colocar pra cá Depois eu acabo com isso daqui Senão eu vou ficar mastigando, mastigando e não comer Comer, ó aqui ó, eu percebi que eu fico seco, seco, com a boca seca eu vou com um iogurte, né E aí, e aí Pouco de iogurte Pouco de iogurte Voltamos pro vídeo, problemas técnicos Aqui ó, um pouco de iogurte Eu também já experimentei iogurte, mas essa é outra marca, vamos ver o que eu acho Deu uns problemas técnicos, né Vamos ver Ele é um pouco mais amarguinho assim, é bom, eu gosto assim E vou deixar aqui pra comer com o resto das coisas O que poderia ser agora? Uma bolachinha, bolacha orgânica integral Vamos ver aqui Vamos ver se é boa mesmo Vou pegar a tesoura que é mais fácil Bem boa Tem um gosto mais... Mais comum não, mas... Gosto diferente Vamos colocar aqui É, pega o seu seguro O que que acha? Experimenta o que que acha? É bastante crocante Olha, eu gosto assim, é uma coisa, podemos ser ruim, mas boa É boa É boa, não é nem nada É uma... é... é boa, sim Ela, ela piscia Então eu vou experimentar outra coisa Agora... Meu editor, meu câmera bem já vai comer Agora mais um aqui Eu acho que... Eu acho que é... Esses são cookies Nossa, essa... Ó, estão gostando ali, ó Estão experimentando e gostando Sou eu que gostei Muito bom Muito aprovado Olha Não é ruim Mas eu não gostei Meu Deus Estou com gosto de borracha na boca agora Borracha é pior Mas vocês podem processar Não é bom É bom assim Mais uma aqui Outro cookie Outro cookie Vamos ver esse Esse é com pedaços Vamos ver Vamos experimentar Vamos experimentar Esse é igual ao outro Assim Mas esse é igual ao outro Mas Pela minha opinião Eu gostei mais Não sei o que tinha no outro Que eu não gostei muito Experimenta aqui É melhor do que o chocolate É melhor do que o chocolate Não é chocolate Mas é Não sei Melhor assim Eu gostei É vamos agora Esse aqui Esse Eu acho que esse foi bom Não sei quem não vai gostar Mas vamos experimentar Aqui ó Peguei um aqui Esse vai ser bom com certeza Eu acho que deve ser Que é meio que Aquelas boates de açúcar Açúcar de sal e Sal e água Eu acho Não tenho certeza Mas vamos experimentar Olha Ela é bem crocante Muito boa Eu gosto Gostei assim Caralho do bolagem Pega o pedal Tá vendo que eu tava ali Não 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 posso fazer assim Olha o cameraman roubando Depois eu vou comer mais Oi Eu grava O cameraman não quis experimentar Mas depois eu como Que eu gostei Se eu não comer essas Eu como Então Agora Tem Uma barra Barra Barinha de cereal Vamos experimentar Cereo de açúcar Ponte de fibra Com fé Pela cara Pela cara Não digo nada Isso eu acho que é doce Com certeza É bom É bom É bom É amendoim parece É Eu não gosto de amendoim Eu gosto Eu só ia dizer que era bom Ó Tanta Depois Depois Agora Um chocolatinho Depois Só um pouquinho Vamos ver se esse chocolatinho é bom Cereo lácteo Cereo lácteo Cereo lácteo Cereo glúteo Com açúcar orgânico É bom É bom É bom Parece Parece ser chocolate normal Só que não é É Então esse lácteos E agora Gelatina Gelatina Que 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 Você Como Com Com a boca Ah Vou tirar uma aqui Não muda Ó Gelatina Assim não muda nada Só Eu tenho Ou eu tenho um paladar Muito ruim Mas Eu não achei nenhuma diferença Então Eu acho que Eu já experimentei tudo Né Então Não se esqueça Dê o like Compartilhe Comente Se inscrevam No canal Ah E diga sim A doação dela Este é um gesto Que salva vidas Inclusive Salva a minha E valeu